O aumento da demanda por itens da cesta básica fez o preço do feijão disparar 93,7% nos últimos 30 dias. No mesmo período, o arroz registrou alta de 4%. Com o aumento da demanda por itens da cesta básica, o preço do feijão disparou 93,7% nos últimos 30 dias. No caso do arroz, a alta foi de 4%. Para o café, a elevação no período de 30 dias chegou a quase 20%. E o leite longa-vida subiu 36,4%. O dólar à vista atingiu a máxima de R$ 5,20 na manhã de hoje, depois de fechar o pregão de ontem, na segunda maior cotação da história, a R$ 5,18. Neste mês de março, que está terminando, a moeda norte-americana registra alta de 15,6%. Acompanhem comigo aqui no gráfico. No ano, a valorização do dólar chega a 22%. Vejam, a gente tem aqui no mês uma alta de mais de 15%. É isso que a gente está observando, R$ 5,18 foi o fechamento da edição neste último pregão. E a soja bateu recorde com o dólar ao redor de R$ 5,18 que você acabou de observar. A corrida aos supermercados provoca alta de produtos da cesta básica. Esse é o cenário que nós temos hoje no Brasil. A conversa, para começar, é com o Carlos Kogo, analista da Kogo Inteligência de Mercado. Boa tarde, Kogo. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Vamos por partes, né? Quero começar, então, destacando essa alta no preço dos produtos da cesta básica. O feijão disparou mais de 90% no acumulado de março. O arroz também subiu. O que está acontecendo, Kogo? É, o que está acontecendo, na verdade, é um comportamento comum do consumidor, que é a proteção na Europa também, né? É a corrida aos supermercados, aos patacadões, às feiras, agora todas fechadas, apenas supermercados, e uma busca de socar itens da cesta básica. Preferência por feijão, por arroz, por frango congelado, que permite mais socagem, por enlatados e algumas frutas que são menos perecíveis. Então, alguns decisivos subiram no varejo muito mais do que o produtor. Não é o caso do feijão. O feijão, como você falou, subiu 93,7% ao produtor nos últimos 30 dias, no varejo subiu em torno de 30%. Já o arroz, por exemplo, subiu 4% ao produtor e já teve uma alta de 9% no varejo. Então, alguns estão descasados nesse momento. A gente pode ainda esperar um tempo de alta nesses próximos dias, depois um período de acomodação, porque o consumidor vai se dar conta que o varejo está abastecido, o Brasil é um país alto o suficiente, quase todas as produtas para a cesta básica, e a gente pode ter algum tipo de estresse aí com derivados de trigo, porque o Brasil não está conseguindo acessar o trigo argentino para recompor os blocos de farinha. Bom, ainda antes de passarmos para esse cenário do trigo, quero focar no feijão. Quanto que o produtor rural está recebendo por saca e como que isso tem impactado nas margens do setor? Ok. O feijão está contado aí hoje entre R$ 280 e R$ 330 a saca com feijão carioca, de notas R$ 8,5, R$ 9,6. As melhores qualidades, as melhores categorias, sejam bem classificadas, até R$ 400 a saca. É um mercado que vinha no mês passado de R$ 140 a R$ 160, é um aumento muito expressivo. Então, o arroz não, o arroz entrou com uma queda, uma colheita chegando, e imediatamente com a correria do supermercado, essa queda foi estancada, e os preços estão hoje no patamar entre R$ 51 e R$ 53, a saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul. Ou seja, o preço do produtor para o feijão está em alta, o preço do arroz também. Agora, o trigo que importamos da Argentina com R$ 1,00 ao redor de R$ 5,20 fica mais difícil. O que dá competitividade ao trigo brasileiro. Como é que fica a decisão para a safra de inverno, Cogo? Ah, bem lembrado. O produtor já está demonstrando uma intenção de aumentar a área de trigo. Esse é o segundo maior patamar de trigo em termos reais e nominais da história. Nós estamos falando de uma saca de trigo aí hoje, beirando os R$ 70,00. Então, essa escassez, as dificuldades que a gente ainda está tendo, as atenções sobre o trigo argentino, tudo isso vai colaborar para o produtor brasileiro aumentar a área de trigo esse ano. Vai ter uma coisa importante, Kellen. Essa demanda adicional de arroz e feijão no curto prazo, ela vai se diluir ao longo do ano. Quem está se estocando agora vai deixar de comprar em algum momento. Então, o produtor tem que ficar muito atento a isso. Tudo que está sendo comprado agora não vai ser comprado mais adiante. Então, isso pode gerar o tal do mercado invertido. Você tem uma alta de preço no primeiro semestre e uma redução de preço, ou uma acomodação de preço no segundo semestre. Bem destacado. Então, a gente já começou numa análise de arroz, de feijão, o trigo com mudança na intenção de plantio para a safra de inverno, conforme você mencionou, e vamos avançar para as outras commodities, outros produtos agropecuários que estão sendo impactados por essas mudanças tão rápidas que temos observado no mercado. A soja superou R$ 102,00, chegou a R$ 102,00 no porto de Rio Grande. É o maior preço da história. Como é que está esse mercado? Muito dinâmico ainda? Muito dinâmico. A alta da soja em 30 dias é de 14%, como a do milho, 16% no milho. Essas duas commodities, elas conseguiram incorporar completamente a variação do câmbio. Elas fizeram para dentro delas todo o aumento de câmbio foi repassado para o produtor e para o porto. Então, elas agregaram todinho o câmbio para dentro delas. Ou seja, como os preços futuros, essas duas commodities, tanto o milho como o soja, eles estão praticamente estáveis, não estão cedendo mais tanto, todo esse ganho do dólar está sendo repassado ao produtor. Isso quer dizer que o produtor de suínos, de aves, o confinador, vão ter um cenário mais difícil do ponto de vista de formação de custo de produção, dado o preço destes insumos que você acaba de mencionar? Perfeitamente. Vai ter uma pressão de custo muito grande. O custo das rações nos últimos 30 dias subiu em média de 19%. Então, alguns setores que são mais traders, mais negociáveis no mercado externo, como, por exemplo, carne suína, carne bovina, eles tendem a conseguir repassar isso para dentro do preço. Agora, setores, por exemplo, muito mais internalizados, como o setor de leite, que depende de rações também, setor de ovos, eles podem ter um pouquinho mais de dificuldade. O aumento do milho e do falhado de soja vão pesar muito no custo de todas as atividades ligadas a proteínas nesse primeiro e no segundo semestre deste ano. Agora, um efeito dessa quarentena também aconteceu no mercado de leite, não é, Cugo? É, uma explosão de preço, principalmente no leite longa vida. As empresas estão tentando deslocar toda a sua produção para leite em pó e leite longa vida. E, por outro lado, uma queda de demanda nos refrigerados, iogurte e queijos. E a população já começa a escolher alguns alimentos conforme a sua durabilidade e perissibilidade, né? Ou seja, de preferência, por OHT, longa vida, dura bastante, leite em pó e começando a deixar itens mais caros, mais agregados de lado. Então, lá na frente também pode ter um impacto negativo ao produtor, né? Não vai sustentar uma alta indicação elevada. Como na edição de hoje de Mercado e Companhia, a gente vai analisar, além destes alimentos que estamos falando, a gente vai analisar outros setores que estão sendo bastante impactados pela atual crise, como é o setor de biocombustíveis, por exemplo. Na nossa conversa, nós estamos focando no setor de alimentação. E aí você elencou as oportunidades que estão na mesa, já falou de alguns desafios, a exemplo da cadeia de proteína animal com custo mais alto. E vamos avançar para o setor que, neste momento, é o que está mais vulnerável, que é o de frutas e hortaliças. Esse é o cenário que você observou também? É. A minha opinião, hoje, são dois setores que vão sofrer muito ao longo do ano. Vai ser o chamado no varejo SLV, né? Frutas, legumes e verduras, e o setor suco colheiro. Porque o impacto é sobre o açúcar e sobre o zanol simultaneamente, ligado à queda do petróleo. Em frutas, legumes e verduras, realmente, a situação, no primeiro momento, foi de corrida às compras, atacadistas, supermercados, comprando grandes volumes, se puder atender a população. Agora, começa a reduzir o número de pedidos, sobras de mercadoria, queda de preço. O tomate é um grande exemplo. O preço caiu quase 40% na última semana. É. Kogu, a gente sabe que não faltam desafios no atual momento. Gosto também de colocar luz nas oportunidades. Qual é a maior oportunidade que você está vendo nesse momento? É. Uma das principais oportunidades, agora, para aqueles produtores que têm as suas commodities totalmente dolarizadas, soja, milho, trigo, as próprias carnes, é compra de insumos. As relações de troca, elas permanecem muito favoráveis. E a gente pode ter um segundo semestre um pouco ou muito diferente do atual. Aí, o que vem pela frente? Uma grande reparação de área nos Estados Unidos, para soja e milho, uma maior oferta por parte dos norte-americanos, nossas commodities. O câmbio pode não ficar nos patamares atuais e pode recuar. Então, a grande estratégia agora, realmente, para quem ainda não fez, é avançar rapidamente na compra do pacote de insumos para 2020 e 2021. Um cenário completo da economia do agro-brasileiro, principalmente do cenário atual, que impacta na formação de preço desses alimentos, dessas commodities. Obrigada, Carlos Kogo, por abrir a edição de Mercado e Companhia conosco. Volte sempre. Uma boa semana. Boa tarde a todos também. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.